Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de campeonato aqui no canal e galera, esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente dos últimos que eu tenho trazido aqui no canal, basicamente, que eu trago aquela edição mais elaborada, trazendo highlights no fundo, com uma logo do time aparecendo, informação do campeonato, papapá, papapá, vai ser direto eu aqui na tela falando com vocês. Esse campeonato aqui galera, ESL Pro League Season 15 Conference, é a temporada 15 da ESL começando, através dessa conferência, que na verdade é um qualify para o campeonato principal, que vai começar só lá no ano que vem e vai ser em lã. Galera, como é que funciona a liga de CS aqui da Pro League? A gente tem várias equipes participando, geralmente são 24 equipes ao total, o campeonato começa aí sempre, tem duas temporadas no ano, então sempre ali em março ou abril e depois o outro em agosto, setembro ou outubro, nessas datas por aí. E galera, esse campeonato em específico aqui é apenas um qualify, vai servir apenas de classificatório para esse campeonato principal. Então a gente tem aqui três vagas sendo disputadas entre 16 equipes ao total, o campeonato começa amanhã no dia 23 de novembro, nessa terça-feira, e termina apenas no domingo, dia 28. A gente tem aqui um formato bem simples de entender também, é um Double Elimination Bracket, todas as partidas serão em MD3, os times que perderem duas vezes estarão eliminados, e os times que ganharem três vezes sem perder nenhuma classifica, e os times que perdendo uma ganhar cinco partidas vai classificar também. A gente vai ter uma equipe dessa forma, perdendo uma partida e ganhando cinco, e teremos duas equipes ganhando três partidas sem perder nenhuma. Galera, como é que está funcionando aqui? Não tem como eu trazer o formato antigo de vídeo, porque o campeonato é impossível de se trazer naquele tipo, a não ser que eu traga confronto por confronto, que vai deixar o vídeo muito extenso, tá? Então eu trago dessa forma aqui para vocês. As equipes que estão participando são as seguintes, Movistar Riders, Mad Lions, Godsent, time brasileiro, Extra Salt, Renegades, Anônimo, Sharks, mais um time brasileiro, RBG, time americano bem ruimzinho, não sei nem o que está fazendo aqui, claramente é por vagas e tudo mais, Vizla, Karakov, time polonês, LDLC, Eternal Fire, time dos Antares, Sprout, Renewal, time mongolano, mongoliano da Mongólia, não sei como é que diz, Brugge, esse é Brugge, Liga dos Campeões, WTF, Order, Endpoint. Galera, são essas as equipes, a gente tem aqui, basicamente, como elas se classificaram, né? Entre parênteses, por exemplo aqui, Axa Salt se classificou através da DreamHack Open June, GodSent através da DreamHack Open September, sei lá, Mad Lions através da DreamHack Open November, RBG através da Ezea Premier Season 38, que é praticamente a segunda divisão da ESL Pro League, Anônimo, mesma coisa, só que a divisão da Europa, Endpoints se classificou através da Premiership, Vizla, Krakow, LDLC, Eternal Fire, Brugge, Movistar Riders, Sprout, através de campeonatos regionais dos países, por exemplo aqui, através do campeonato alemão, espanhol, turco, polonês, francês, Brugge, Belenue, Bélgica, através do campeonato belga, a Order através do campeonato australiano, Endpoint através do campeonato inglês. Basicamente isso. Galera, praticamente aqui um resumo para vocês de como funcionou a classificação. As equipes que se classificarem vão se juntar a esses times aqui, a essas equipes de alto calibre, Nave, G2, Nip, Vitality, Liquid, Yance, Fúria, Faze, Mouse, Big, Astralis, Fnatic, e aí essas duas aqui aleatórias, três aleatórias, junto com a Complexity, que nem time tem mais. E a EG que está acabando também. Basicamente isso, gente. Está aqui as três vaguinhas do pessoal, são 24 equipes ao total, pessoal, na ESL Pro League Season 15, e vai ocorrer aqui, já tem data, 9 de março até o dia 10 de abril. Então durante o mês inteiro a gente tem aí a duração do campeonato. É muito importante as equipes classificarem para a Pro League, galera, porque ganha muita visibilidade. E não só isso, eles têm aí a oportunidade de treinar com as melhores equipes e também ter partidas oficiais contra elas. É geralmente, cara, a melhor coisa que pode acontecer com as equipes profissionais de CS, se classificar para a ESL Pro League. Tá, pessoal? A gente tem aqui a distribuição da premiação, três primeiros colocados, ganha vaga lá para a Pro League, não ganha grana nenhuma, e aí a partir do quarto para baixo a gente tem uma premiação aqui simbólica, só para, enfim, agradar as equipes que participaram. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, galera, no bracket em si. A gente tem aqui dois times brasileiros na disputa, igual eu já tinha mencionado, e, cara, ainda bem que eles não estão no mesmo bracket. O que eu falo por bracket, gente? A gente tem aqui as oitavas de final, e aí tem a quarta e a semi. Os times que ganharem as semis aqui, eles classificam, tá? Então, ganhou uma, duas, três partidas, que nem eu comentei antes, três partidas sem derrota, você está classificado. Cara, a Sharks tem a possibilidade de chegar aqui e ganhar, não vai ter possibilidade nenhuma de cruzar com a Gottsen, que está na parte de baixo, que da mesma forma, se ganhar todas, vai se classificar. Galera, conversando um pouquinho mais aqui agora, sobre as partidas em si. Mais especificamente, dando foco aí aos brasileiros, né? Sharks contra a LDLC, gente. A LDLC é um time muito perigoso francês, eu acho que a Sharks vai acabar perdendo essa partida, apesar de eu achar que eles têm possibilidade de ganhar. Por que eu digo isso, galera? Eles participaram do Major recentemente, no mês passado, e participando do Major, eles tiveram a oportunidade de fazer um bootcamp na Europa, treinar com os melhores times, isso faz as equipes evoluírem, coisa que a LDLC não teve a chance de fazer, eu acredito, que é treinar contra uma Astralis da vida, uma Vitality, uma nave, etc. Então, cara, a Sharks tem uma carta na manga aqui, que é os treinos que tiveram. Vai ganhar? Não vai. Depende. Não é garantido, só porque treinou contra os melhores, que você vai ganhar contra outras equipes também. A Sharks tem que entrar com o jogo A aqui, jogo A para S, e entrar afiado, porque vai precisar. E mesmo que ganhe essa partida, enfrenta a Mad Lions depois, provavelmente, galera. Então é super difícil aqui para os BRs. Na parte de baixo é mais simples, então, cara, se por algum milagre da natureza, a Sharks ganhar a LDLC aí da Mad Lions, eu acho que eles classificam para a Pro League, porque devem ganhar essa última partida aqui também, tá? Que é a semifinal. Olhando a parte de baixo aqui, galera, GotSent contra a Vizla Krakow. Acredito que a GotSent ganha essa primeira partida, até com certa facilidade. Depois enfrenta, provavelmente, Eternal Fire, time do Oksic e dos Antares. Time turco. Cara, perigoso demais. Inclusive, tem mais o Kalix também, que é super bom. A Eternal Fire chegou na final da Republic agora, nessa semana contra a Fnatic. Perdeu, perdeu, mas chegou. Então, cara, GotSent, o maior desafio aqui é ganhar da Eternal Fire aqui nas quartas de final. Porque da mesma forma que o Brexit de cima para a Sharks, o Brexit aqui embaixo, olha, galera, Order contra Anônimo, Movistar Riders contra RBG, tá meio simples. Provavelmente a gente vai ter a Movistar chegando aqui no final. E a GotSent tem completa capacidade de ganhar da Movistar Riders, principalmente aqui depois dos últimos resultados da Movistar, né? Que foi na V4, não foi bem, e também tivemos aí... Cara, basicamente a Movistar só teve resultado bom no Major. Na Ian Falk classificou para o Major, né? O próprio Major não foi legal para eles. Quase perdendo para a Tylu, galera. Então, gente, chances reais aqui da GotSent de classificar para a Pro League, tá? Fiquem atentos. Caso as equipes percam, elas caem aqui para essa parte de baixo, ó, pessoal, que temos aqui o Round 1, 2, 3, Lower Sames e Lower Final, tá? Caso a GotSent caia, ela cai literalmente aqui, enfrenta o perdedor aqui de Eternal Fire e Endpoint, ou, enfim, ganhador dos outros dois, e... é um caminho bem mais difícil. O mais simples seria a GotSent de ganhar as três partidas sem perder nenhuma, porque se você perder alguma em qualquer momento do campeonato, você vai precisar ganhar cinco partidas ao total para classificar, galera. Então, é super hard, né? Com exceção, galera, com exceção aqui agora até falei uma mentira para vocês. Caso a GotSent, por exemplo, chegue aqui na semifinal de cima e perca essa partida, eles caem direto aqui para Lower Sames. Ou seja, vai precisar ganhar quatro partidas, né? Nesse caso. Mas, na grande maioria, são cinco partidas ao total, gente. Então, é super difícil. Galera, me digam aí qual é a opinião de vocês sobre o campeonato. Se vocês acham que a Sharks e a GotSent tem capacidade para pegar uma dessas três vagas aí da Pro League, eu acho que a GotSent consegue, porque é um time que está em evolução constante aí e espero que consigam mesmo, porque vai dar um upgrade bacana aí para a equipe. Agora, a Sharks eu já estou mais descrédulo aqui, porque, cara, eles deram azar. Eles caíram num bracket bem ferrado. LDC e Mad Lions aqui vai ser bem complicado e mesmo daí perdendo, vai cair para baixo, vai enfrentar perdedores ali. Enfim, galera, é bem hard, tá? Mas, galera, vamos para o cronograma do campeão aqui só para finalizar o vídeo, então. A gente tem aqui, começando na terça-feira, às 9h30 da manhã. São duas partidas em simultâneo, primeiramente, depois três partidas em simultâneo, gente. Sharks já começa amanhã, 9h30 da manhã. Temos GotSent, meio-dia e 45, tá? E aí, depois, temos na quarta-feira os mesmos horários, gente. 9h30, meio-dia e 45, 4 horas da tarde. Na quinta-feira, a gente tem 9h30, meio-dia e 45 e 4 horas da tarde de novo. E deixa eu dar uma olhadinha aqui, galera. É, não, não é, não. Na sexta-feira daí, galera, depois da quinta, né? Sexta-feira, 9h30, meio-dia e 45 e 4 horas da tarde. Aqui a gente tem o primeiro time classificado para a Pro League, tá, pessoal? Nessa partida aqui. E depois, no sábado, 9h30 da manhã, temos o segundo time classificado para a Pro League. E aí, lá no domingo, às 4 horas da tarde, a gente tem o último time classificado para a Pro League. Galera, o Gaules vai transmitir, então é super simples de vocês assistirem na Twitch. Se não, é só entrar aí pelos links que estão na descrição, super simples também. Eu deixo tudo prontinho para vocês aí. Tamo junto, galera. Se vocês curtirem o vídeo aqui, deixa o like, se inscreva no canal também se vocês não estão inscritos. E vamos torcer aí para o Taco conseguir essa vaguinha, cara, que vai, cara, um upgrade insano no time deles, principalmente pela experiência que eles vão conseguir disputando a Pro League. Provavelmente é um dos objetivos deles aí conseguir essa vaguinha nesse ano para, cara, terminar o ano com o pé direito, beleza? Galera, amanhã eu vou trazer o vídeo aí tratando sobre as finais da Blast, que vai ser em Lã, na Royal Arena, lá na Dinamarca. A Liquid vai disputar, Fallenzão vai estar jogando, mesmo que o time esteja morto, ele vai estar lá jogando e a gente vai acompanhar esse campeonato também. Então, galera, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto, a gente se vê na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu e até mais! Tchau, tchau, tchau!